A palestra agora do Luciano Basto, ele que é da Empresa de Pesquisa Energética. Eu farei uma apresentação rápida aqui sobre o aproveitamento energético de vieselos. Pessoal licença a vocês para compartilhar a apresentação. Nosso foco será na utilização dessa energia em fronte de serviços públicos. Quanto à disponibilidade tecnológica, já sabemos da existência de diversas plantas, tanto de incineração de waste to energy, o conceito mais tradicional dos países desenvolvidos pela Europa, Estados Unidos, Japão, assim como usinas de biodigestão da fração orgânica pela Europa e também nos Estados Unidos, seja de lixo ou de juros. O uso desse energético em frotas também é conhecido já no Brasil desde os anos 80, como a que a Sabesp e a própria Conrub no Rio de Janeiro já utilizaram. Mais recentemente, a coleta de lixo de Cabo Frio, mas isso também acontece pela Europa, como a coleta de lixo de Berlim ou ônibus intermunicipais da Escandinácia. Também conhecemos no Brasil casos de veículos elétricos, sejam os caminhões de coleta de lixo de salto no interior de São Paulo, na Conrub no Rio de Janeiro e os ônibus elétricos em Niterói e na cidade de São Paulo. Essa informação é muito importante porque o custo total, a metodologia que envolve investimento e operação já foi considerada e aprovada pelos tribunais de contas dos municípios, no caso, dos estados onde esses veículos elétricos já estão sendo utilizados. Então, essa possibilidade de barreira que existiria caso os tribunais de contas não tivessem aprovado ainda já está vencida. E essa mesma lógica de custo total pode ser ampliada para abranger também a fonte energética. Então, o diagnóstico do Brasil, em quantidade de resíduos, distribuição geográfica e distribuição da composição, nesse slide, é um ponto muito importante da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é que ela se estabelece que, para aterrar o resíduo, é preciso demonstrar a inviabilidade do reaproveitamento. E, hoje, o aproveitamento energético dos resíduos não está sendo implementado, quando o for, ele tornará inviável o encaminhamento para aterros. Nós temos uma avaliação, então, aqui, da demanda energética, seja em eletricidade, seja em consumo para combustíveis dos serviços públicos, mesmo aqueles que estão concedidos, como coleta de lixo e ônibus urbano, mostrados aqui do lado esquerdo desse gráfico. Então, tem a demanda de eletricidade, iluminação pública, saneamento e prédios públicos, a demanda do setor de transporte. E o potencial de oferta de energia dos resíduos, seja a eletricidade através da incineração, seja o biometano da biodigestão dos resíduos orgânicos, tudo isso convertido em milhões de metros públicos equivalentes de óleo diesel. Então, a gente tem uma escala em milhões de metros públicos equivalentes de diesel. Só para mostrar aqui, a energia proveniente do lixo é passível de ser absorvida pela demanda energética do setor público, do poder público, ou dos serviços públicos. É importante colocar que a emissão do diesel é da ordem de pouco mais de 2,5 kg de CO2 por litro e que, ao aproveitar os resíduos, nós estamos mitigando cerca de 7 kg de CO2 por litro, o que são da ordem de 10 kg de CO2 equivalente por litro de diesel substituído. Isso, em 20 anos, significa cerca de 1 bilhão de toneladas de CO2. Percebam que o diesel que nós mostramos aqui, da ordem de 5,5 milhões de metros públicos, ou milhões de litros, ele corresponde a cerca da metade, ou 40% da importação do Brasil em diesel. Isso é importante considerar porque nós estamos proporcionando uma importação pelas cidades de um produto que é caro e é poluente, quando poderíamos estar direcionando para o aproveitamento energético dos nossos crescentos, resolvendo a questão de saneamento. E a verdade é que hoje já existe tecnologia como mostrado antes, tanto para a conversão quanto para a utilização. E esse slide também aponta a questão da evolução da taxa cambial. Então, nós estamos dispendendo recursos, quando, ao contrário, poderíamos estar trazendo recursos porque os preços dos créditos de carbono no mundo estão em franca ascensão nos últimos anos, como mostra esse gráfico aqui abaixo. É claro que nós não podemos pretender obter um valor pago no mercado europeu de 83 euros, nesse momento, por toneladas de CO2 equivalentes, mas se tivermos para aquele bilhão de toneladas de CO2 equivalente em 20 anos, a vida útil de uma usina, estou compreendendo ali mesmo, se nós tivermos alguma coisa como 10 dólares, nós estamos falando de 10 bilhões de dólares, o que pode ajudar sensivelmente na implantação desse sistema. Fazendo uma comparação com o valor do óleo diesel, então, para a gente ver, além da quantidade, da disponibilidade, nós verificarmos também se existe uma questão de competitividade, claro que o valor do óleo diesel, esse aqui é um dado da ANP publicado no começo do mês, mas o que é importante aqui é nós notarmos que o valor, o preço de realização da Petrobras é da ordem de pouco mais de R$ 5,00 no metro, e o menor preço praticado no país foi R$ 5,39. Então, vamos considerar isso para fazer uma análise de conversão desse custo aqui e comparar com as tarifas de outros energéticos. Por exemplo, a incineração de lixo, nós temos aqui o valor de referência da portaria 65, 2008, que era R$ 561,00 por megawatt-hora, se nós aplicarmos o IPCA sobre isso e trouxermos o valor atual da R$ 790,00 por megawatt-hora, que é bem mais do que o valor atualizado do leilão de 2020, e convertermos isso por 260 litros de diesel por megawatt-hora, nós estamos falando de cerca de R$ 2,81 por litro de diesel equivalente, que é o valor maior do que o do leilão. Se nós levarmos isso tudo para uma comparação, essa comparação feita em reais por litro de diesel equivalente, nós temos nas colunas os preços da energia elétrica em tons de azul, os preços do óleo diesel em tons de vermelho para marrom, e nas linhas paralelas ao eixo horizontal, nós temos em amarelo o preço médio de compra de eletricidade pelas distribuidoras em 2021, nós temos em verde, claro, o preço do V-RES para resíduos sólidos urbanos atualizado pelo IPCA, então na faixa de R$ 790,00 por megawatt-hora, nós temos em verde escuro o valor do biometano, a produção a partir do estúdio da EPR, e em preto nós temos o valor do diesel, o preço de realização nas refinarias da Petrobras. Então, percebam que qualquer que seja o energético proveniente do lixo, ele consegue competir com as aplicações de o óleo diesel, e em alguns casos com a eletricidade consumida pelo poder público, saneamento, iluminação pública, mas só em alguns estados. Então, o que a gente tem certeza é que sempre os energéticos provenientes do lixo são mais baratos do que o óleo diesel. Ora, sendo assim, a gente consegue identificar que substituir diesel por energéticos do lixo, além de reduzir os custos, também reduz as emissões. Então, essa é uma questão muito importante. Há uma redução de emissões, mas também há uma redução de custos. Importante colocar que mesmo se o BIT-FIL fosse cobrado da energia, ainda seria viável, porque daria mais ou menos um terço a mais. Então, ficaria no máximo em R$ 4,00 o litro equivalente de óleo diesel a partir dos energéticos do lixo. Agora, existe um trabalho da própria EPE, que remete à Organização Mundial da Saúde, sobre a redução de poluição, poder ter um custo de até o triplo do PIB per cápita, do impacto do PIB per cápita durante o tempo de poluição. Nós estamos verificando que, no caso dos energéticos a partir do lixo, há uma redução de custos, o que é muito propício para estimular esse tipo de desenvolvimento. Então, hoje a gente precisa pensar que, com oportunidade, nós vemos a ampliação do conceito de custo total, já aceito para os tribunais de contas, para abranger também a fonte energética, colocar uma análise sistêmica, o que custa para a sociedade, para o poder público, no caso municipal, a utilização dos resíduos urbanos como uma fonte de energia. E aí, tem uma questão muito importante, que é tratar esses serviços públicos de transporte como mercados contratados para energéticos, porque aí esses contratos servirão como garantia para financiamento. Também é relevante pensar no aproveitamento energético dos resíduos como uma forma de resiliência perante os preços dos combustíveis, a cesta internacional e a taxa de câmbio, porque, afinal de contas, nós estaríamos trabalhando com produção de resíduos nacionais. Também é preciso verificar a redução dos danos à saúde, com custos abaixo daqueles que estão no limite da Organização Mundial da Saúde, a substituição de importações com a criação de postos de trabalho e a efetiva aplicação da economia circular. Muito obrigado. 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 Obrigado.